5 mil anos atrás, Jesus não tinha nem nascido, meus irmãos Ela vem de uma linguagem raiz, lá no começo do Gênesis Uma linguagem aramaica e significa lutador Eu vou provar pra você que significa lutador Lá no vale de Jaboque, tá lá Deus, o anjo desce Jacó luta com o anjo, o anjo luta e quer escapar da mão de Jacó Jacó tenta segurar o anjo e dizer Rapaz, me sobra, não vou te soltar, enquanto tu não me abençoares O anjo fere a coxa de Jacó e olha o homem de Jacó Olha o nome de Jacó aí, ei, a partir de hoje eu vou mudar a tua história Vou mudar o teu nome, é mesmo? É, o teu nome não vai ser mais Jacó Vai ser o quê? Vai ser Israel, por quê? Porque você é um lutador, lutaste com Deus e prevaleceste Oh, aleluia, quer receber vitória, vai lutando com Deus Vamos lutar com Deus, desce de joelho, vai orando Insista, insista, vai pedindo, vai clamando Deus não vai deixar você sozinho nesse deserto Oh, aleluia Oh, aleluia Formas para do que salve Deus trabalhar Olha a outra forma, linda Deus escolhe José, era pra ser José? Não A lógica nossa humana de olhar não José não era menor, mas Deus escolhe ele Põe ele dentro do Egito e faz ser governador Oh, aleluia Oh, aleluia A lógicaose Não не O que é isso?